Bem, saudar a senhora Presidente da ADC, doutora Cláudia Joaquim, é um gosto de revê-la, o doutor Duarte Rodrigues, também um gosto de revê-lo, saudar os senhores deputados. Eu acho que a explicação foi, quero dar os parabéns pela apresentação que nos fez chegar, porque de facto é muito situada e detalhada em relação ao PT 2020, às questões do mecanismo de funcionamento do PRR, que tem um modelo de governação um pouco diferente e que tem alguma autonomia e, obviamente, às projeções do PT 2030. E, nomeadamente, nesta perspectiva, até o alinhamento estratégico, que a estratégia que Portugal está a ter e que será seguramente aprovada com a formalização do acordo de parceria daqui a alguns dias, devidamente validado, obviamente, pela União Europeia, pela Comissão, para podermos ter a cerimónia e depois ter desenvolvido os programas. Nós temos um alinhamento estratégico completo com as quatro áreas temáticas que são as prioridades estratégicas da União Europeia e isso só facilita até a aprovação mais previsível do nosso acordo de parceria. Mas em relação ao PT 2020, quando se tem uma taxa de compromisso de 74%, pelo menos no relatório que nos disponibilizaram há dias, em relação ao primeiro trimestre, uma taxa de execução de 73%, eu gostava de perguntar claramente é que, na perspectiva da ADC, nós temos capacidade ou condições para cumprir a execução deste PT 2020 até ao fim do seu vigor. Isto é, se o número de projetos em carteira, se o número de projetos que podem ser recuperados e se o número de projetos podem ser mais financiados em função até das taxas de compartilhação primitiva pelas regiões, neste caso concreto, dos POs regionais, se o podemos fazer. Nós verificamos, temos taxas no PT 2020 de altíssimo compromisso e realização por parte dos eixos temáticos nacionais, digamos assim, o compete, a inclusão, o capital humano, mas sabemos que nos POs regionais ainda temos um nível que as taxas são inferiores, que andarão à volta dos 60% de grosso modo, um pouco mais, enquanto os outros. Por isso, a preocupação aqui é se temos condições, no PT 2020, na vossa perspectiva, de executar completamente o PT 2020. Segunda linha de raciocínio, simples. Em relação a... nós temos uma boa execução do REACT, isto é, que, obviamente, agora, até depois da pandemia, esse foi mais um instrumento financeiro que é preciso ter capacidade para executar rapidamente e, como tivemos a pandemia, esses eram dinheiros muito dedicados a essa matéria. Depois entrou o PRR, que está nesta fase de execução, e já estamos a dimensionar o PT 2030. Fico especialmente sensibilizado com a informação que nos dão aqui, de que o modelo de governação em relação aos programas, subprogramas, entidades, que podem gerir, nomeadamente, nos POs regionais, vai ser substancialmente diminuído. E o que gostava que nos dissessem e aprofundassem essa questão é quanto diminuído. Isto é, nomeadamente, se podiam aprofundar, qual é o papel das CIMs na gestão contratualizada dos POs regionais, nomeadamente. Segunda linha de atuação... termino já, Sr. Presidente. Segunda linha de atuação, qual vai ser o reforço do papel das CCDRs, nomeadamente, no seu eventual grau de autonomia, até em relação à própria ADC, com o lançamento dos eventuais concursos, e já agora, qual vai ser o papel dos municípios também, e qual vai ser a sua relação com CIMs ou CCDRs, que era importante também termos uma ideia, porque estes são, de facto, os grandes executores. Por isso, muito obrigado. Obrigado.